Quero dizer, Adhemar, que para nós essa reunião foi muito boa, muito positiva, pelo seguinte, que foram clareadas as conversas, aparadas as arestas que tinham, as dúvidas que tinham, ficou bem claro. Havia muitas informações desencontradas. Muitas informações desencontradas, até de informações de rua, então isso aí não fica bem. Sim, eu acho que essa reunião foi excelente, eu avalio que foi de primeira qualidade, e nesse momento quero agradecer a presidente da Câmara e a todos os vereadores que atenderam o nosso convite e estiveram presentes na totalidade. E todos eles gostaram dessa reunião, gostaram, porque afinal de contas, não é, Adhemar. Nós somos laguenses e isso aí é uma coisa que é de todos nós, nós temos que estar imbuídos junto com os poderes, com o prefeito, com a presidente da Câmara e a Câmara dos Vereadores e a população, que a Câmara dos Vereadores representa. Algo que fez questão de deixar claro, não só agora, mas já em outras oportunidades, não vê uma outra saída, pelo menos no momento que não seja a aquisição do Hospital São Paulo pelo município. Adhemar, não existe, porque nós já faz uns seis meses que estamos trabalhando nisso, e hoje foi explicado para os vereadores todos, de todos os lados que nós fomos buscar ajuda, as entidades que têm interesse só dizem o seguinte, quando for isso assumido pela sociedade Lagoa Vermelha, a gente conversa, caso contrário com a fundação a gente não conversa, não tem. Então tu vê, há quantos anos vem se arrastando essa situação? Eu acho que agora chegou a hora de nós decidir, né? E decidir meio rápido qual é o tipo de negociação, como é que vamos fazer e tal. Por sinal, não adianta nós ficar de reunião, porque é desgastante, é desgastante esse tipo de negociação. São reuniões e mais reuniões, viagens. Reuniões, viagem, vai atrás, busca, vai lá, conversa com as pessoas, vem aqui. E com a própria fundação mesmo, é muitas reuniões, muitas coisas, tem que estar, por exemplo, que por telefone não se resolve, né, Ademar? Então eu acho que... E até contou na reunião que não foi fácil reunir todo o grupo da fundação Araucária no sentido de debater amplamente essa questão. É, porque antes fala com um, fala com outro por telefone, que não foi fácil reunir, mas felizmente se reuniram, nos aguardaram lá, nós fomos lá, toda a comissão, junto com o prefeito e aí conversando, podemos clarear mais o negócio como é que está. E é um negócio o seguinte, que a negociação tem que acertar os valores, isso, aquilo. Agora, as formas que vai se pagar, também é uma coisa que vai acertar, e não é de uma hora para outra, não é no estalo de dinheiro que vai se resolver isso. Isso tem uma avenida pela frente ainda, e para se concretizar isso, tem que ter tempo para fazer isso. Mas pelo menos a negociação, os interesses das ambas as partes, tem que estar afinado e certo do que você vai fazer.